Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ju Silva e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Bom gente, hoje é feriado tá 7 de setembro, a gente sai um pouco depois desse tanto tempo de quarentena já tem um bom tempo quando eu venho à praia e hoje foi o dia, e eu vim na verdade pegar um pouquinho de sol e também pescar, tá? eu pesco em Rio, pra quem já viu o Vixar aqui também e também gosto de pescar na praia porque é outro ambiente, tá? é outro tipo de varo que usa camarão, mas também a gente usa outra isca natural daqui mesmo, a gente pega na praia, custo zero que é um corrupto, eu vou mostrar pra vocês também como é que se pega esse corrupto, tá? então vamos lá pro vídeo quando a gente vê um buraquinho, provavelmente ali tem um então é só sugar com essa bombinha aqui e ele sobe enquanto a vara fica, já está aqui tá gente? enquanto a gente está esperando, né? a gente mordei a isca a gente vai pegando essas iscas assim com essa maquinazinha com esse engenhovo que meu esposo fez e com ela vem os corruptos, né? esse pareceu um camarão, eu acho ele é bem mole, mas a gente chama de corrupto ele é uma ótima isca um buraquinho, eu acho que era o que é 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 o que é? olha ele aí um corrupto nenhum, mais ali outro o que é 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 o que Agora ele vai lá puxar a linha Para ver se veio o peixe E daqui a pouco a gente está indo almoçar Porque já são quase uma hora da tarde Já choveu, já parou Mas olha como está o sol, já está bonito de novo Está bem quente Está um dia muito bom Maravilhoso Está bem legal mesmo Está bem relaxante Do jeito que eu gosto Agora vamos torcer que ele consiga pegar um peixe Mas se não pegar a gente também tudo bem Aqui é só mesmo passar o tempo É só diversão Será que veio? Nada gente Não veio nada dessa vez Oi gente Já almoçamos Agora eu vim dar uma volta Na praia Para mostrar para vocês um pouco Na praia Que é a praia do Havaís É instância em Sergipe E é uma praia muito linda Gente O sol estava maravilhoso O dia estava muito bom mesmo E a gente deixou a varinha lá E veio apreciar Essa praia E mostrar um pouco para vocês Aqui gente É o rio É o encontro do rio Com o mar A água tem uma coloração bem diferente É muito lindo mesmo gente Muito lindo mesmo A gente acabou pegando um peixe gente Mas eu não filmei Porque Acabei não pegando o celular Foi uma correria Porque a vara quase cai A maré quase leva E acabei eu não filmando para vocês Mas só peguei um peixe mesmo E foi isso gente Espero muito que tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreve aí no canal Ativa o sininho das notificações Para receber tudo o que vem aqui no canal Você está recebendo em primeira mão Tá gente E o melhor é de graça Tá E vou ficando por aqui Eu espero muito que tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram gente Sinta-se à vontade Para continuar aqui Nos próximos vídeos Ok Então é isso Fui Tchau